Eu acho que é importante pra gente estar jogando, estar na atividade. Nosso foco é o estadual agora. Lógico que o lançamento todo mundo sabe qual é. O nosso foco está todo estadual. Foi importante jogar. Agora todo mundo chegando. O nosso jogador, o mestre do elenco está chegando. Marcelinho, Marquinhos, o Real Maionigo. O mais importante foi isso. Começar com o pé direito, fazer tudo o que o Rodrigo pediu. E dar sequência agora à temporada que vai ser muito importante pra gente. O Rodrigo é um cara fantástico, um grande trabalhador, um grande profissional. Sempre tive muita afinidade com ele. Foi muito legal começar a trabalhar com ele. Vi que é um cara super do bem, me ajuda muito. Só quero agradecer por tudo que ele vem fazendo por mim e pelo Flamengo. Vem mostrando também. Quando o Neto não está aí, ele vem aí todos os dias. Está disposto a ajudar sempre. Só quero agradecer a ele por tudo que ele vem fazendo. E que siga durante muito tempo isso. Foi por tudo isso. Nação Rubro Negra te conta com o apoio de vocês sempre nos jogos. E agora está chegando a hora boa. Vamos comparecer em piso. Vamos fazer da Arena um caldeirão nosso e a gente conta com vocês. Valeu?